E hoje é no Curitiba, né? Vemos mais, cobrimos aí dois grandes festivais culturais aqui de Goiás, né? Festival da Primavera em Pirinópolis, também tivemos o Festival de Teatro, Festival Nacional de Teatro em Porangatô. Quer ver? No teatro, olha as pérolas que o programa Fábio Câmara trouxe inédito aqui pra Jatair. Que tarde quero descansar, Chegar a porta da igreja, Se volta nesta fonte vai, Cervou-se o livro nas pérolas e, Eu sabia que a títula tá aqui. Você disse que a gente ia se despedir. Eu precisava te ver de novo. Eu precisava te dar um abraço, né, Pedro? Que hora você vai? Mas eu não sei, Pedro. Mas eu acho que daqui a pouco. É, rapaz. Tu vai ver o Estado da Liberdade bem de pertinho na tua frente. Mas não vai ter a menor graça, Pedro. Afinal, ver o Estado da Liberdade é seu ou seu nosso. Sozinho não vai ser a mesma coisa, não. Não é disso, meu pai. São quatro estilos de Nadal. Trau, Costa, Espeito e Borboleta. Borboleta? Eu nunca vi Borboleta nadando. Você é burro, hein? Borro nada, rapaz. Você que falou que nada igual a Borboletinha. Eu disse que nada o Borboleta. Então, Borboleta, tô nada. Borboleta é o jeito que eu nado, seu bobo. É assim, rapaz. Borboleta é o jeito que eu nado, seu bobo 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 é o jeito que eu nado, seu